A bala de prata, Bolsonaro de volta, o grande pesadelo da Globo. Por que a Globo, no dia de hoje, fez uma matéria com muita preocupação, com muito medo, sobre a volta do presidente Bolsonaro? Será que a Globo sabe de coisas que nós não sabemos? Você sabe, como eu sei, de que alguns ministros da Suprema Corte têm mandado mensagens para esse pessoal da Globo, né? Mensagem de texto, ali, o WhatsApp, eles sabem tudo. Se eles sabem tudo, por que preocupação? Não saberiam o resultado real do que vai acontecer? Bom, é disso que vamos falar hoje. Quem é que está aqui, você diz, Fábio, olha, eu acredito que Bolsonaro volta em 2026. Se você acredita, coloca 2026. Se você não acredita, não precisa colocar nada. Meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Sejam todos bem-vindos. Dá o seu joinha, compartilha esse vídeo no grupo dos seus amigos, joga no grupo do WhatsApp e vamos debater sobre esse assunto, né? Por que a Globo está falando sobre isso? Não é um canal de direita, não é um youtuber, é a Globo, por exemplo. É a Globo. Estou mostrando para você aqui, para que as pessoas não falem. Olha aqui, a Globo. Está vendo aqui, ó? Investida junto ao STF para tentar reverter a ineligilidade de Bolsonaro. Ué, espera aí. A Globo, a Globo falando isso, está aqui, ó. Por Bela Magali. Investida junto ao STF para tentar reverter a ineligilidade de Bolsonaro. Bolsonaro, a Globo está falando que existe uma jogada para que Bolsonaro volte em 2026. Será que é 2026? Será que é agora? Ela não disse. E é disso que vamos falar. Então compartilha aí, dá o seu joinha. Pessoal, eu vou botar a matéria, não vou botar na Globo, porque a Globo tem que ser paga. Vou pegar numa outra matéria aqui que está transmitindo a matéria da Globo, tá bom? Vamos ler juntos aqui com você o que a matéria da Globo está dizendo. Investida junto ao STF para tentar reverter a ineligilidade do Bolsonaro. Olha isso, pessoal. Isso aqui hoje, tá? Hoje. Advogados e políticos alinhados a Jair Bolsonaro, com trânsito no Supremo Tribunal Federal, aumentaram no último mês as investidas junto aos ministros da corte. O objetivo é tentar reverter até 2026 a ineligilidade do ex-presidente decretada pelo Tribunal Superior Eleitoral, para que ele possa concorrer no Palácio do Planalto. Eles também, eles sabem que a missão é difícil, mas avaliam que é preciso manter esse pleito ativo com os magistrados. Procurados pela coluna, quatro ministros da corte afirmam que não vêm chances de qualquer reversão da ineligilidade de Bolsonaro. O movimento se intensificou no último mês, depois da crise deflagrada com o voto do líder do governo, no Jax Wagen, a favor da proposta que limita as decisões monocráticas da corte, diz o Globo. Então, o que tá acontecendo aqui, e quais são algumas teses que estão rolando por aí, que eu quero debater com você. Aí a gente vai bater junto, a sua opinião é válida, né? Ninguém aqui é dono da verdade, então você acredita em alguma coisa, os outros acreditam em outras coisas. O negócio é a gente debater. Algumas teses é o seguinte, é que eles realmente querem deixar o presidente inelegível. Aí você fala, mas Fábio, olhando por esse lado, os juízes não vão permitir que mude isso. A não ser que? A não ser que esses juízes consigam ver um Lula como mais perigoso a eles do que o próprio Bolsonaro. Muitas pessoas acreditam que o Lula foi eleito e escolheram o Lula, o sistema apoiou o Lula, porque o sistema acreditava que o Lula seria mais nocivo, digamos assim, não mais nocivo, seria mais bonzinho, seria mais bacaninha. O Lula seria um globalista, o Lula seria o Lula do primeiro governo, seria aliado ao Biden, seria aliado à Ucrânia, seria aliado a Israel, seria aliado aos globalistas. Mas o Lula, como muitas matérias no exterior, ele deu uma rasteira neles, né? Porque as matérias que nós vimos na Europa, nos Estados Unidos, eram Lula trai o Ocidente, Lula das costas ao Biden, Lula trai o Biden, só coisas assim que nós vimos. Então, e agora o líder do governo Lula, ele vota em favor de uma lei que vai tirar poderes da Suprema Corte. Ó, mesmo o Bolsonaro no poder, isso nunca aconteceu, mas agora com o Lula no poder isso está acontecendo. Então muitas pessoas acreditam que talvez o próprio Suprema Corte comece a ver que o Lula pode ser mais perigoso para o Brasil do que eles achavam que era o Bolsonaro. Claro que eu e você sabemos que o Bolsonaro no governo nunca existiu perigo para o Brasil. Existiu perigo para os corruptos, perigos para os bandidos, perigo para a milícia, perigo para o PCC, para o Comando Vermelho. Eles estavam em perigo, a máfia, o mal. Mas o Brasil nunca esteve em perigo, né? Nunca houve tentativa de golpe, isso é tudo falácia. Se o Bolsonaro fosse tentar dar um golpe, ele teria dado ou tentado quando ele era presidente? O pessoal pensa comigo, né? Para acabar com toda a narrativa, né? Vamos lá. Se você é presidente do Brasil e você quer dar um golpe, você vai esperar até que você não seja mais presidente para tentar o golpe? Por exemplo, em vez de dar o golpe em novembro, quando você era presidente, você dar o golpe em oito de janeiro, quando você não é mais presidente, não faz o menor sentido. Só isso comprova que nunca houve uma tentativa de golpe. Nunca. Nunca houve tentativa de golpe. Então nunca houve perigo para a democracia. Bolsonaro nunca criou leis antidemocráticas. Bolsonaro nunca criou leis contra o povo. Nenhum tipo de lei bloqueando a liberdade do povo. Nunca tivemos um milímetro em direção ao autoritarismo e às coisas do mal. Tudo foi invenção deles para amedrontar o povo em acreditar numa grande mentira da fantasia do fascismo. Hoje não. Hoje nós vemos um governo que realmente ele mostra ser aquilo que eles falaram que o Bolsonaro era. O fascista. Porque o Bolsonaro, ele apoiou a Ucrânia, apoiou Israel, apoia a Guiana. Agora, e a questão? Talvez na Ucrânia nem tanto, né? O Bolsonaro ficou meio ali, não apoiou ninguém. Não se meteu numa guerra. Vamos fazer... Eu acho que esse seria o posicionamento melhor do Bolsonaro. Mas em Israel, 100% Israel. Zero ramagem. Há na questão da Guiana, 100% Guiana. 100% Guiana. Certo? Isso aí é óbvio. Então a gente viu isso. Nós sabemos disso. Então a gente começa a ver que realmente tem esse perigo. Mas aí, Fábio, o que eles estão se baseando nisso? Bom, eu acho isso aqui, na minha opinião, que os advogados, eles estão mexendo os pauzinhos nesse momento. Mas o momento ideal é em 2026. Porque em 2026 teve aquela matéria, mesmo no ano passado, dizendo que em 2026, André Mendonça e Cássio Nunes no TSE. E aquilo ali já começou a criar uma batalha dentro da mídia, dentro de todo o Brasil, já achando que aquilo ali poderia ser o checkmate, a bala de prata do presidente Bolsonaro. Então eu não acredito que a jogada é fazer com que o Bolsonaro fique inelegível agora. A jogada é esperar que o André Mendonça e o Cássio Nunes entrem e aí possa haver uma jogada. Eu acho que é isso que está acontecendo nos bastidores. Mas aí, Fábio, o que eles estão jogando? Qual é a jogada? Bom, a jogada que eles estão usando é essa aqui que nós também já falamos com você há algum tempo atrás. E eu vou tentar falar mais uma vez, mostrar para você mais uma vez aqui essa parada que eles estão mostrando aqui. Vamos aqui mostrar para você essa matéria aqui. Vamos lá. Então está aqui a matéria. Direitos Políticos. Vou botar aqui Direitos Políticos. Isso aqui é... Isso aqui seria a Convenção Americana de Direitos Humanos. O Pacto de San José da Costa Rica. Então o que é isso aqui? Isso aqui seria... Como é que eu poderia botar isso de uma maneira bem simples para você entender? Isso aqui seria um passo abaixo da nossa Constituição. Você sabe que, por exemplo, no Brasil, nós temos a nossa Constituição. Nossa Constituição é a lei, né? Acima de todas as leis. Nossa Constituição está acima de todas as regras, acima de tudo. É nossa soberania. É nossa Constituição. E abaixo da Constituição, por exemplo, existem regras dentro do STF, existem regras dentro do Senado, existem tradições, existem várias leis sendo criadas. Isso está abaixo da Constituição. Agora, em segundo passo está isso aqui. Essa lei aqui, ela está um passo abaixo da Constituição. Ou seja, ela é a segunda. Depois da Constituição, isso aqui é a lei que tem mais peso no Brasil. Algumas coisas interessantes, eu li tudo, depois você pode ler. Algumas coisas são bem baboseiras, mas o que a gente quer ler é aqui a parte mais importante, né? A parte mais importante é essa aqui, deixa eu aumentar um pouquinho mais para ver se você consegue ler junto comigo. Vamos lá. E também, eu estou meio ceguinho também, né? Então melhora. Aqui, ó. O artigo 23. Direitos políticos. Todos os cidadãos devem gozar dos seguintes direitos e oportunidades. De participar de condução dos assuntos públicos. Diretamente ou por meio de representantes livremente eleitos. De votar e ser eleito em eleições periódicas, autênticas, realizadas por surfrágio universal, igualitário e por voto secreto, que garantam a livre expressão da vontade dos eleitores. Voto secreto quer dizer que o meu voto é secreto, o seu voto é secreto, tá? Ninguém precisa saber em quem você votou. De ter acesso em condições gerais de igualdade às funções públicas do seu país. A lei pode regular o exercício dos direitos e oportunidades a que se refere o inciso anterior, exclusivamente por motivo de idade, nacionalidade, residência, idioma, instrução, capacidade civil ou mental, ou condenação ou por juiz competente em processo penal. Igualdade perante a lei, todas as pessoas são iguais perante a lei por conseguinte e tem direito a discriminação alguma. Quer dizer, sem direito, sem discriminação alguma a igual proteção da lei. Então, o que é interessante aqui, e a gente entender aqui, quando fala que a única maneira de uma pessoa ser excusa, né, por exemplo, a lei pode regular o exercício dos direitos e oportunidades, a que se refere ao inciso anterior, exclusivamente por motivo de idade, então existem idades que você não pode ser o presidente, como o Nicolas não pode ser presidente, então ele tá excuso, não tem problema, tem uma idade, nacionalidade, obviamente você tem que ser brasileiro pra você ser um presidente, né, residência, obviamente, idioma, claro, instrução, capacidade civil ou mental, obviamente, ou condenação por juiz competente em processo penal. Então, aqui tá o segredo, o Bolsonaro, ele nunca foi condenado, não é? O Bolsonaro não foi condenado, é mais ou menos a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos. A Suprema Corte dos Estados Unidos, a Suprema Corte Estadual, lembra você que nos Estados Unidos nós temos Suprema Corte Federais e Suprema Corte Estaduais, a Suprema Corte Estadual é a maior corte do Estado, mas acima da Suprema Corte Estadual tá a Suprema Corte Federal, a Suprema Corte Verdadeira. No Brasil, nós temos as mesmas situações, né, então, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, o Donald Trump, ele foi condenado, ele foi condenado, digamos assim, na Suprema Corte do Estado do Colorado, que ele participou de uma insurreição. Mas o Donald Trump nunca foi julgado e condenado. Como que alguém pode ser proibido de ser um presidente, ser colocado inelegível por uma acusação de que ele participou de uma insurreição, sendo que ele nunca foi condenado a isso? Ah, mas eu acho que foi. Você acha, mas ele não teve a condenação. Ele não foi julgado e condenado. A mesma coisa do Bolsonaro. Bolsonaro não foi julgado em uma corte? Não foi. O Bolsonaro, ele simplesmente foi julgado no tribunal do TSE, aonde tirou dele a legalidade de, a legitimidade de se tornar presidente. Agora, pensa comigo. O que o TSE concluiu? Ele teve uma reunião com os diplomatas, e aí o TSE achou que o Bolsonaro abusou do poder. Quando você abusa do poder, se esse fosse o caso, abusou do poder, então ele não se tornou presidente, então não teve nenhuma consequência. Ele não ganhou a presidência. Se você não ganhou a presidência, não tem consequência nenhuma. Ele continua sendo um candidato. Ele perde a eleição, perdeu a eleição, então o que ele fez ali não teve consequências, não tem problema nenhum. Ele pode vir a tentar se reeleger nas eleições que vêm. Certo? É bem simples assim. Ele não foi condenado em uma corte. Ele não foi julgado em condenar. Não foi. Então, aqui nessa lei que a gente pode botar, que o Brasil faz parte, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos, de 1969, o Pacto de São José da Costa Rica, que o Brasil faz parte, ou seja, o Brasil, perante a lei brasileira, o Brasil se rendeu e o Brasil abraçou essa lei, ou seja, o Brasil é um país que segue essas leis, segue essa, digamos, entre aspas, Constituição, então o Brasil estaria rasgando essa, entre aspas, Constituição, esse acordo, essa convenção que foi feita. Porque Bolsonaro nunca foi condenado. Bolsonaro não tem uma condenação. Ele não foi julgado pelo Luiz, por um juiz encontrado como culpado em um júri normal para que ele venha ter perdido o direito político. Ele não foi. Porque o que deveria acontecer, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, digamos que o Bolsonaro fez o que fez. Digamos. Digamos que, então, ele vai à corte, a corte o condena. Ele é condenado. Uma vez condenado pela corte, então agora ele iria ser julgado no TSE. E o TSE iria, aí sim, condená-lo e deixá-lo inelegível. Por quê? Porque ele já não tem mais ficha limpa. Ele cometeu um crime. Então agora, por ele cometer um crime, não poderá mais... Isso deveria ser acontecido, deveria ter acontecido, para que ele ficasse inelegível. Então, essa, supostamente, é a defesa do presidente Bolsonaro. Agora, é como a gente está falando, Fábio, eu nunca vi, nos últimos dias, a Suprema Corte ter de obedecer, mesmo a nossa Constituição, muito menos uma regra ou uma convenção. concordo plenamente com você. Então, é uma situação muito difícil. Eu não estou dizendo para você que está óbvio que Bolsonaro vai voltar em 2026. Mas, eu também não posso dizer que Bolsonaro não voltará. O que nós podemos dizer é que existe uma possibilidade. A probabilidade é pequena. É pequena, porque os juízes ali são do contra. Os juízes ali querem deixar o fora. Então, a probabilidade é muito pequena. Mas a possibilidade existe. Como a possibilidade, tudo é possível. Então, o que nós temos que entender? Olhar o jogo. Observar. Porque o jogo político, ele muda. O jogo político capota. O jogo político, ele faz muitas coisas diferentes. E, por exemplo, como umas pessoas estão falando, se a Suprema Corte se sentir ameaçada pelo Lula, pode ser a única chance dele de tirar o Lula do governo, é colocando Bolsonaro para uma eleição frente a frente em 2026. Porque, certamente, em 2026, uma eleição justa, o Bolsonaro frente a frente com o Lula, o Bolsonaro tem grandes oportunidades para a gente virar o jogo. Falando em virar o jogo, a nossa próxima agora, o nosso próximo vídeo será sobre a virada do jogo. Eu sei que tem muita gente que não gosta quando eu falo da virada do jogo. Me desculpa se você não gosta. Eu vou falar é mais. Porque eu acredito na virada do jogo e 99% das pessoas que estão inscritas no meu canal também acreditam. Então, eu não vou ficar querendo agradar a vocês que não acreditam em absolutamente nada. Eu prefiro falar a verdade para aqueles que acreditam. A esperança é a última que morre. Deus abençoe a todos. Vejo você agora. Quando terminando agora, já vai surgir a outra live, já entra nela. ou já bota ali para lembrar você de entrar. Porque daqui a duas horinhas, a gente entra na virada do jogo. Vamos deixar eles com raiva. Aqueles que não acreditam, vão ficar com raivinha hoje. Deus abençoe a todos. Galera, te vejo mais tarde. Tchau.